Na época em que ainda não existia moradia fixa, as pessoas precisavam se deslocar o tempo todo em busca de alimentos e abrigo. Estas pessoas eram chamadas de nômades. Para não correr o risco de passar pelos mesmos lugares, essas pessoas observavam as características dos caminhos que percorriam, como a presença de montanhas, plantações e o rumo dos rios. Estas características serviam como pontos de localização. Outra forma de orientação era a observação dos corpos celestes no céu, como o movimento aparente do sol durante o dia. Na verdade, o sol só parece que se movimenta, pois nós já aprendemos que é a terra que se move em torno do sol. Durante a noite, as pessoas se orientavam pelas estrelas, que quando agrupadas, na imaginação dessas pessoas, era possível ver objetos, animais ou deuses. Essas estrelas agrupadas recebiam o nome de constelação. Para a localização na navegação, a constelação mais usada no hemisfério norte é a Ursa Maior, conhecida pelas suas sete estrelas brilhantes, que desenham um quadrado e uma cauda. Já no hemisfério sul, a constelação mais utilizada é o Cruzeiro do Sul, formado pela união de cinco estrelas. Em dias nublados, os povos antigos conseguiam navegar nos mares com a utilização de um cristal, conhecido como pedra solar, pois ela conseguia localizar o sol entre as nuvens. Observando o movimento aparente do sol durante o dia, é possível perceber que ele nasce de um lado, chamado de nascente, e se põe do outro lado, chamado de poente. A partir desta observação, para ajudar a medir a passagem do tempo, o homem criou o relógio de sol. Ele se baseia na mudança da posição da sombra de um gnomo ao longo de um dia ensolarado. Com base na observação dessas sombras, foi determinado que a maior sombra do amanhecer, que está do lado oposto à posição do sol, determina o ponto de localização chamado oeste, enquanto a maior sombra do entardecer, que também está oposta à posição do sol, representa o ponto denominado leste. Traçando uma linha reta e vertical no meio da linha que mede o ponto oeste e leste, for determinado mais dois pontos de localização, o norte e o sul. Esses quatro pontos são chamados de pontos cardeais. Outra forma de encontrar os pontos cardeais é apontando o braço direito para a direção de onde o sol nasce, o leste. Na direção do braço da esquerda está o oeste. Na frente do garoto, o norte. E atrás, o sul. À noite, uma forma de descobrir os pontos cardeais é localizando o cruzeiro do sul, como fez Mariana. Na extremidade inferior da cruz está a estrela de Magalhães, que indica o ponto cardeal sul. Na frente de Mariana, já sabemos que fica o norte. Do lado do braço direito é o leste e no esquerdo o oeste. Uma dica, na maior parte do Brasil, o sol nasce no mar e se põe no continente. Aí, você coloca seu braço direito, que representa o leste, em direção ao mar, e o resto você já sabe, né? O oeste fica na direção do braço esquerdo, o norte na sua frente e o sul atrás de você. Além dos pontos cardeais, também foram determinados os pontos colaterais, que ficam localizados entre cada um dos pontos cardeais. Eles também foram marcados com base no tamanho e na posição da sombra do gnomo, e ajudam a determinar com mais precisão nossa localização e a direção que devemos seguir. Este instrumento é chamado de rosa dos ventos, pois seu desenho lembra as pétalas de uma rosa. Quando os seres humanos começaram a fixar moradias e a praticar agricultura e criação de animais, as viagens e as navegações aumentaram para realizar a compra ou venda de produtos. Com isso, houve a necessidade de criar instrumentos para auxiliar na identificação, localização e orientação dos caminhos que deveriam ser percorridos. Foi criado o farol para guiar os navegantes. Outro instrumento desenvolvido pelo homem foi o astrolábio. O astrolábio, utilizado na navegação marítima, mede a altura dos astros acima do horizonte, auxiliando nos cálculos para traçar os caminhos a seguir, nos mares e nos oceanos. Era também utilizado para medir horas, a altura das construções e a profundidade de poços. O sextante era utilizado na observação da altura dos astros, como o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Ele determinava a localização com mais exatidão do que o astrolábio. A bússola contém a rosa dos ventos, mostrando os pontos cardeais e colaterais. Sua agulha magnética funciona como um imã. Seu magnetismo interage com o centro do planeta Terra e aponta sempre para o Polo Norte. Hoje as pessoas contam com sistemas de informações geográficas, compostos por programas, computadores e aparelhos, que permitem uma melhor representação do espaço terrestre. E todas essas ferramentas trabalham em conjunto. Vamos conhecer um pouco sobre elas agora. O sensoriamento remoto é um tipo de localização à distância que nos permite observar, através de imagens, determinados pontos da superfície terrestre. São utilizados sensores remotos instalados em aviões ou satélites que estão em órbita ao redor da Terra no espaço. Ele é muito utilizado para controlar desmatamentos e queimadas nas florestas. O geoprocessamento trabalha em torno de imagens de satélite e fotografias aéreas para a produção de mapas e representações cartográficas em geral. Utiliza métodos matemáticos e computacionais, fornecendo um alto nível de detalhamento de determinadas localizações. O sistema de posicionamento global, chamado de GPS, utiliza as informações de cerca de 24 satélites. E essas informações são enviadas à superfície terrestre e chegam em diversos equipamentos, como os celulares, por exemplo. O GPS localiza endereços, ruas, cidades, estradas, memoriza caminhos, calcula o tempo para percorrer determinados trajetos e muitos outros. É isso aí! Comenta aí se você já conhecia alguns desses sistemas de localização.